Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no cemitério Santo Antônio, que fica aqui no bairro de Santo Antônio, em Vitória, no Espírito Santo. E o vídeo de hoje eu trago uma homenagem muito especial para uma cigana, a Délia. A Délia, pessoal, que foi uma cigana muito conhecida aqui em todo o estado do Espírito Santo, pois, segundo muitas pessoas, através dela receberam alguns milagres. A Délia, pessoal, foi uma mulher trabalhadora e, assim como muitas pessoas falam, os ciganos são nômades, não ficam em apenas um lugar, vão de um lugar para outro. De certa forma, existe um certo preconceito contra os ciganos, mas isso é falta de conhecimento da história, da cultura e da vida deles, pois eles vivem uma vida livre, uma vida baseada na sua cultura, na sua realidade. A Délia, pessoal, era uma mulher que sofreu uma grande desilusão amorosa. E, por ela ter sofrido por amor, ela resolveu, então, deixar o local onde ela morava e veio aqui para Vitória. Segundo alguns relatos, algumas histórias que eu vi, a causa da sua morte foi que, quando ela chegou em Vitória, ela, infelizmente, foi atropelada. E, ao ser atropelada, ela veio a obra, gerando, assim, uma grande comoção entre as pessoas que passaram a visitar o seu túmulo. Então, para ela, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Vamos lá. Chegando aqui, pessoal, no local onde ela está sepultada. Esse túmulo aqui. Esse é o túmulo, né, dessa cigana. Aqui tem as placas com o seu nome. Algumas placas em agradecimento, né? E aqui a sua foto. O pessoal deixa bastante objetos aqui, ó. Para ela, né? E aqui, ela que é cigana, né? O seu nome é Adélia Gomes Kostik. Ela faleceu, pessoal, no dia 12 de 2 de 1955. Não tem a sua data de nascimento. Aqui alguns objetos que deixam, ó. Aqui é a sua foto, né? E não tem a data de nascimento, né? Então, para ela, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. É isso aí, pessoal. Trazendo aqui a homenagem para essa grande cigana, né? Que ficou muito conhecida aqui no estado. E a gente deve sempre manter o respeito, né? Por todas as culturas, as religiões, por todas as pessoas. Buscando sempre aceitar as escolhas e a individualidade de cada um. A nossa liberdade, ela acaba quando começa do outro. Então, o respeito é fundamental na vida de todos. Então, para ela, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. E aí, vamos lá.